Fala galera, aqui é o Renato. Hoje é dia de Café com Render e temos um Café com Render muito especial pra vocês. É um assunto que muita gente se interessa, vamos falar sobre, falamos sobre fotografia de show com dois convidados especiais, Thiago Bado e Flávio Moraes. Flávio Moraes é um contorrâneo nosso, ficou muito tempo em São Paulo, praticamente todos os festivais de música que você já ouviu falar, que gosta de ir ou gostaria de ir, ele tava lá trabalhando, cobrindo o evento, fotografando, um cara que tem muita experiência na área. A gente trocou um papo bem bacana, esse Café com Render foi gravado o ano passado, mas como a gente não conseguiu gravar muito o Café com Render, a gente segurou e tá soltando agora, né? É muito material que a gente tinha feito, o Maurício perdeu e perdeu não, gastou alguns dias pra editar, pra soltar isso pra vocês, que acho que é um material bacana e espero que vocês gostem. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar o podcast, curtir a página no Facebook do Dicadê e do Café com Render, manda um e-mail, contato arroba cafécomrender.com, se tiver alguma sugestão, se quiser participar do nosso podcast, tá aberto a todo mundo. É isso aí, não deixem de acessar cafécomrender.com hoje, quarta-feira, Queria que hoje, dia 27, dia 27, alguma coisa assim, dia 26, 27 de setembro. É isso aí, até mais.